Qual é o melhor investimento para o cenário atual? Muitos especialistas defendem que esse é o momento para investir em ações. Mas, se você ainda não está preparado para investir na Bolsa, assista esse vídeo até o final, pois temos uma solução para você. Quando você compra uma ação, você acompanha a variação daquela empresa na Bolsa, que poderá ser positiva ou negativa, dependendo dos seus resultados e da economia no Brasil e no mundo. Agora, imagine se você pudesse comprar uma ação, ter um desconto nessa compra, se comprometendo a vendê-la no futuro, caso ela suba. Vamos dar um exemplo. Imagine que você compre uma ação da Petrobras por R$ 20,00 e você se comprometa a vendê-la no futuro, caso ela suba para R$ 24,00. Por assumir esse compromisso, você receba R$ 4,00. Ou seja, seu custo para comprar a ação foi de R$ 16,00. E caso a ação caia até esse valor, você não tem prejuízo. Se ela subir para mais que R$ 24,00, você terá que vender as ações. Dessa forma, você sabe qual é o seu ganho máximo. Essa operação é conhecida como financiamento de opções e é muito utilizada por milhares de investidores no Brasil. Aqui na Nova Futura, você tem uma equipe de especialistas para ajudá-lo a fazer um financiamento, até para prazos mais longos. Converse com um de nossos especialistas, fale qual ação que você deseja investir e verifique as possibilidades de financiamento. E se você já tem uma carteira de ações para longo prazo e quer reduzir o custo de aquisição dessas ações, o financiamento também é uma opção. Converse conosco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho